Alô, muito bom dia, nomes e marcas no ar, neste final de semana nós vamos conversar com um casal que começou uma empresa do sonho dela, uma ideia, começou em casa, pequenininho, foi indo, foi indo, foi indo, foi crescendo e hoje eles levam seus produtos para 25 países, para o Brasil inteiro, um sucesso, uma empresa que é um sucesso, é um case, por isso eles estão aqui Daniel Porto, Ana Clara, Lemos, bom dia Bom dia Prazer em recebê-los Prazer é nosso estar aqui, né? Muito bom, muito bom, a gente já ouviu a ação maior todo dia de manhã, né? A gente tinha conversado já com a Adelor, né? Que a gente não sai de casa, primeira coisa Ligar o rádio Ligar o rádio para saber o começo das notícias do dia com a Adelor Lisonjeado, lisonjeado, privilégio, muito obrigado, prazer, conheci a empresa de vocês, eles são os donos da Adecore O que é a Adecore? Como é que nasceu a Adecore? Eu entrei depois, né? A proprietária que teve a brilhante ideia, tá aqui do meu lado que foi a Ana, né? Aí ela é melhor do que eu pode dizer como que nasceu a Adecore Bom, a Adecore ela começou, como o Adelor falou ali no começo, foi de um sonho meu Eu comecei esse projeto já quando eu estudava na faculdade, né? Eu tinha essa ideia de montar alguma coisa e tal Eu vim pra Criciúma, então eu resolvi montar o meu negócio E fui atrás das coisas, né? Comecei pelo Instagram, pelo Instagram não, Facebook O Facebook era mais forte ainda na época Eu comecei no Facebook e fui atrás das empresas de decoração de festa Fui atrás de decoradora e oferecer meu produto que eu nem tinha ainda, né? Eu nem tinha uma empresa, eu não tinha nada Eu tinha uma ideia só É, só tinha ideia Fui lá oferecendo, você trabalha com decoração de festa Eu trabalho com painéis de festa Painéis de festa são aqueles painéis que vão atrás da decoração, né? Que vão atrás da decoração lá, geralmente são de personagens e tal Aí fui oferecendo, oferecendo, aí pouca demora, um retornou Um retornou que foi daqui de Criciúma ainda, a Bons de Festa A Bons de Festa, ela quis um painel lá até hoje Não me esqueço que é o do Call of Duty, um painel bem grandão Daí eu fiquei feliz da vida, né? Nossa, é isso aqui que eu quero pra minha vida Aí tá, daí fui atrás de fazer Aí que eu fui atrás de produzir esse painel Que eu nem tinha ainda Daí fui atrás, daí eu fiz a arte ali, né? Achei a arte na internet, ainda não tinha nem ideia de resolução de nada Achei a arte ali que ela queria na internet Peguei, mandei pra impressão Que era lá na... A impressão era na Próspera Eu tinha que ir na Próspera Pegar o material, o papel Pegar o papel, que era uma pessoa que fazia impressão pra mim Pegava o papel e levava ali na Álvaro Catão, lá em cima do morro Que eu tava sem carro também Subia a peça, Álvaro Catão, a levar tecido E foi assim De boca em boca E daí eu comecei na sala da minha casa Conseguiu entregar o primeiro pedido no prazo Conseguiu entregar no prazo certinho E só foi, dali pra frente só foi E aí? E aí tu começou, fez o segundo O segundo, o terceiro E... E assim foi, assim foi Aí comecei uma... Arrumei uma cartela de cliente legal E daí já aluguei uma salinha lá na... Isso depois de uns cinco meses, eu acho Aluguei uma salinha ali na Coronel Pedro Benedetti Uma salinha menor do que essa sala aqui, eu acho E daí comecei por ali Aí depois só foi expandindo e tamo aí Então, tu faz decoração, produto pra decoração de festa Produtos pra decoração de festa Tudo? Tudo, tudo Desde as estruturas, tapetes, place Tudo? Tudo que precisar pra decoração Cenografia em MDF, em ferro O dia que eu fui lá na empresa de vocês Tinha uma torre, uma estrutura de uma torre montada Tu faz tudo aquilo Jurassic Park Jurassic Park Tu faz tudo aquilo? Tudo Tudo E como é que tu manda, por exemplo, pro cliente no exterior? No exterior, FedEx Mas FedEx, navio... Vai tudo desmontado, tudo aquilo? Sim, vai tudo desmontado E quando o volume é muito grande, vai de navio É Quando muito grande, vai de navio É É claro que não vai pronto assim, montar tudo Não, não, tudo desmontado Vai dar vinte Como é que o Daniel entra nessa história? O Daniel entra bem depois O Daniel entrou bem depois O Daniel entrou depois de um ano de empresa É um ano e meio, mais ou menos É Olha Eu já tinha uma experiência com impressão Eu tinha uma experiência vasta A minha carreira inteira foi com impressão Meu negócio é marketing e venda, sempre foi Mas sempre no ramo gráfico E aí a gente já se conhecia Eu trabalhava numa gráfica, nessa época Eu trabalhava já numa gráfica E... Eu tava acompanhando já uma ascensão muito rápida Do negócio dela E ela me convidou Não queres vir fazer o marketing a ver? Vocês já eram casados? Não, não 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 queres vir trabalhar? A gente tava assim, se conhecendo Não é meio que namorando, né? Não queres vir trabalhar comigo? Deu assim, pá Eu vou sair do meu emprego Juntar a coisa Daqui a pouco uma coisa que poderia dar certo Não vai dar porque a gente vai misturar trabalho Eu segurei mais um pouquinho Não, não Segura mais um pouquinho, né? Se precisar de alguma ajuda Eu te dou umas dicas Mas toca o teu negócio aí Que eu tô mais aqui no meu cantinho Deixa eu seguir Mas o negócio dela tava tão acelerado E ela tava conseguindo Ela tinha umas sacadas tão... Porque o meu negócio é marketing, né? Ela tinha umas sacadas que eu via assim Ah, como é que ela conseguiu fazer isso? Porque... O que que tu fazia, né? Tu ia lá no Instagram E o que que tu fazia? Conta pra gente o que que tu fazia lá Eu chamava de um a um Eu chamava uma por uma decoradora Olá, você trabalha com decoração de festa Gostaria de apresentar o nosso produto Tal, 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 tal. Procurava todos aqueles Do Instagram Que são no Instagram sacada. Porque assim, eu te falei lá, né? A gente procurar um cliente que consome tênis, um cliente que consome qualquer outro produto, a gente entra e acha em qualquer lugar. Agora, a gente procurar um cliente que consome produtos pra decoração de festa, ele é único. Ele é um nicho muito pequeno. Quantas decoradoras de festa existem na nossa região? Com certeza, 20, 30, 40, no máximo. Isso não sustenta uma empresa, né? E ela teve essa sacada lá. Ela começou a ir atrás das pessoas no Instagram, no Brasil inteiro. Ela conta pra mim uma história que ela fez assim, a primeira venda pra longe que ela fez, a pessoa precisava passar no cartão. Não existia ainda os links de coisa. E o que que tu fez? Peguei a máquina, botei no correio, mandei pra cliente pra ela passar lá e ela me mandou de volta. Foi bem assim. Não tinha o link. Ela pegou a máquina, botou dentro de uma caixa, mandou pro correio, a menina passou a máquina, passou o cartão e devolveu a máquina. A máquina com o cartão. É, o cartão dela, claro. E ela é cliente nossa até hoje. E pra onde é que foi isso? Foi pra Cuiabá. Nossa, lá lá em cima. E como é que tu foi pro exterior? Como é que tu foi levar esse produto pro exterior? Pro exterior, daí já tinha mais um tempinho, né? Pro exterior já tinha mais um tempinho de empresa, é. Daí eu fui... A cliente é daqui, na verdade. Ela é daqui, daqui de perto de Santa Catarina, alguma coisa assim. Aí ela que me achou, na verdade. Foi a Evelyn, lá de Portugal. Ah, de Portugal? É, de Portugal. Ela mora por aqui e ela... Não, ela é daqui e mora em Portugal. Isso. E ela trabalha com decoração de festa lá. Daí fica muito mais em conta pra ela comprar o produto daqui e mandar pra lá do que lá, porque lá também nem existe esse produto lá. Porque esse é um produto brasileiro, tá? Ele é um produto brasileiro. Quem comemora a festa do jeito que a gente comemora é só nós. Então, quando tu vai pros Estados Unidos, quando tu vai pra Europa, eles não têm o costume de comemorar o aniversário do jeito que a gente comemora. Então, o brasileiro se espalhou e ele começou a levar isso pra comemorar as festas deles lá. Só que isso tá caindo no gosto de todo mundo. Então, hoje a gente manda muito pros Estados Unidos. Nosso maior cliente é o nosso distribuidor da Europa, né? Que leva essa... Ela faz uma compra três vezes de navio por ano e compra toda semana frequente pra distribuir isso lá, porque é uma compra de brasileiros. A grande maioria, hoje a gente tem até outros que não são brasileiros, mas a grande maioria são brasileiros. Mas navio é um volume grande de... É um contêiner inteiro. É um contêiner inteiro. De produtos. Vocês mandam pra 25 países. 25 países. Então, vamos lá. A empresa começou assim, da tua cabeça, de um sonho. Foi. E depois começou contigo. Foi. Era tu e tu. Eu e eu. Quantos hoje vocês têm? Como é que foi o crescimento da empresa? 35, se não me engano. É, acho que 35. 35 pessoas. Quantos anos sem a empresa? Vai fazer sete anos agora. Sete anos. Nossa. Lá no teu tempo lá de Sangão. Sangão, terra da farinha. É. Terra da mandioca. É. Tem uns parentes lá no Sangão, Jaguaruna. Estive lá faz pouco tempo na rocha. Sim, sim. Rocha Alimentos. Então, conheço bem o Sangão, porque aqui do lado. Os seus tempos lá de juventude, tu pensava nisso pra tua vida? Era isso que tu pensava? Eu pensava em trabalhar pra mim, de alguma forma. Não trabalhar de empregada pros outros, né? Eu pensava assim, não, tem que trabalhar pra mim. Fazer o meu horário, ter... Eu ser minha patroa, né? Mas não tinha essa ideia. Eu tinha ideia de começar alguma coisa, mas também não sabia o que fazer ainda. Mas os teus pais, a tua família, tinham um negócio? Ou tinham... Não, não. Meu pai e a minha mãe, não. E a minha irmã agora tem. A minha irmã também tem duas óticas lá, que ela começou também sem entender, sem saber, foi. O que faziam os seus pais? A minha mãe é costureira, e o meu pai trabalhava num... Como é que é o nome? Num coturno, de negócio de... Eu acho que é coturno que fala. Calçado. Curtume. Não, ele fazia materiais de EPI, luvas de EPI. Ele trabalhava numa empresa que fazia as luvas. E tu? Eu o quê? Daniel. Como é que tu começou? O que tu fazia com a minha era pequena? Eu imaginava isso? Não. Não, não. Esse segmento, pra mim, tudo novo. Tudo novo. Me apaixonei pelo segmento de decoração, mas eu comecei muito cedo também. Eu comecei... Meu primeiro emprego, eu fui passar umas férias na casa da minha avó em Sombrio. Tu é daqui? Eu sou de Criciúma. Eu fui passar as férias na casa da minha avó em Sombrio, eu tinha 10 anos, e eu vi um menino vendendo picolé. E eu assim... Bah, e ele vinha pra casa e ele te mostrava o dinheiro pra mim. Eu acho que eu não tinha nem noção do que era dinheiro naquela época. Eu assim... Calma, como é que tu faz isso aí? Ah, a gente tem que acordar cedo, pega a fila lá da Geloco lá e eles te dão um carrinho. Da Geloco. Cinco horas da manhã, eu acordei, me escapei, a minha avó nem me viu. Então, eu fui, comecei a vender picolé lá e tal. Foi a minha primeira experiência de negócio, de receber dinheiro. Eu fiquei um mês lá. A avó, ela disse, se a tua mãe sonha, ela te mata. Não deixa, eu quero. Eu quero isso. Então, eu fui pra lá, fiquei um mês inteiro vendendo picolé, trouxe um dinheirinho pra casa. Então, ali eu já... Acho que eu já comecei a entender um pouco de negócio. Mas a minha primeira profissão mesmo foi jogador de futebol. Eu fui... Eu comecei nas categorias de base do Cristiúma, depois fui campeão estadual de júnior pelo Próspera e me profissionalizei no Havaí em 96, 97. Isso com 17 anos. Mas assim, como a vida é feita de propósitos, até aquele momento o meu propósito era esse. Então, quando eu voltei de férias, eu conheci uma pessoa e a gente namorou e ela engravidou. E isso mudou completamente a minha visão de negócios. Eu não queria mais ficar lá no Havaí, eu não queria mais ficar lá e vim embora e montei o meu primeiro negócio dentro da área de gráfica. Larguei o futebol, vi jogar o Amador, daí comecei a jogar no Caravaggio, no São Luís, vim jogar o Amador e vim tocar a minha vida aqui. Mas, aos trancos e barrancos, a gente ia levando, porque eu não tinha formação em nada disso, eu peguei algo que meu tio fazia, que era fazer adesivo, sacola pra loja, essas coisas assim, e fui fazendo, mas era assim, né, trabalhava muito e nunca sobrava dinheiro e fazia um negócio aqui, fazia outro lá, mas nunca dava. A minha mãe me ajudava muito, ela dizia assim, daqui a pouco é mais fácil ficar em casa, eu te dou dinheiro, não precisa mais fazer nada, porque tu trabalha bastante. Então, isso o tempo foi passando, eu empurrei isso com a barriga, eu acho que quase 10 anos, o negócio ia e não ia, ia e não ia, até que eu cheguei em 2007, eu resolvi assim, vou entrar pra faculdade, eu tava com 27 anos, vou entrar pra faculdade, alguma coisa eu tenho que aprender, porque tudo que eu tô fazendo tá errado, comecei a fazer administração, ali eu me apaixonei pelo negócio, eu comecei a entender realmente o que que eu estava fazendo errado, larguei tudo, comecei, larguei currículo, como eu tinha um currículo pra aquele segmento, muito interessante, porque tudo dentro de uma área gráfica, dentro de uma área estamparia, serigrafia, eu sabia fazer tudo, porque eu comecei, então, sabia fazer a parte de criação, sabia fazer a parte de formulação de tinta e tal, entreguei currículo, acho que duas, três semanas, já comecei a trabalhar, e na faculdade, a nossa mente começa a pensar diferente de quem não tá na faculdade, a minha cabeça não era ter um negócio, meu negócio era assim, pá, eu quero trabalhar pra alguém, eu quero ser o melhor administrador de qualquer empresa, e isso foi passando, logo, logo eu fui chamado pra uma outra empresa pra ser gerente de administração de produção, que era uma estamparia, muito conceituada, trabalhei dois anos nessa estamparia, e depois de dois anos o proprietário me fez uma proposta, quer comprar um negócio? O negócio não tava indo muito bem, assim, como é que eu vou comprar um negócio, um negócio desse tamanho, 40 e poucos funcionários, eu assim, não, mas eu já tinha uma coisa dentro de mim que mostrava que parecia que aquele negócio era pra ser meu, e como explicar isso, eu não sei, mas eu já tinha dentro de mim isso, e aí eu peguei e fiz uma proposta pra ele, ó, eu não tenho como fazer, é um valor muito alto, eu te dou uma entrada e depois assim, 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 mas sem pretensão nenhuma, ele vai dizer não, e por, pelo destino ou não, ele disse sim, e eu digo, ah, e agora? Também tava resolvendo um problema dele, O negócio não tava indo bem, e agora? Tá, ele aceitou, e aí veio o meu primeiro grande desafio, porque essa empresa, desde que eu comecei lá, ela sempre trabalhou pra um, ela era uma prestadora de serviço, pra uma empresa, então se essa empresa cresce, tu cresce, se essa empresa cai, tu cai, então tu não depende, a gente precisava tá no mercado, buscando mais coisas, e ele já tava muito acomodado com aquilo ali e tal, beleza, e pra gravar, antes dele oferecer pra mim, ele foi pra essa empresa e disse, ó, vou parar as atividades, essa empresa fazia tudo com ele, correu atrás de um outro fornecedor, quando eu cheguei pra dizer que eu tava assumindo, ele assim, já foi, já foi, tu tens essa coleção, que era uma empresa de confecção, tu tens essa coleção, depois o máximo que eu posso te garantir é 20% da produção, e eu me ferrei, e agora o que que eu faço, eu comprei uma coisa que só tinha uma empresa, agora não tem mais nada, eu tinha seis meses pra fazer tudo que eu tinha em mente, pra botar tudo que eu tinha em prática, e foi o que eu fiz, corri atrás de cliente, a gente, ó, não dá pra depender mais dele, corremos, conclusão, eu comprei essa empresa em 2010, em 2014, ela era uma das maiores estamparias do Brasil, com certeza a maior de Santa Catarina, cheguei a ter 110 funcionários, passei por tancos e barrancos no primeiro ano, fiquei devendo bastante coisa, porque ela não, até ela se pagar, a gente teve, entrou uma sócia, mas aí entrou um problema onde eu não tava preparado, né, eu tive uma ascensão muito grande naquele período, fiquei conhecido em todos os lugares, inclusive vim dar entrevista pro Avesso, na época, cresci muito e aquilo me deslumbrou um pouco, eu me desvirtuei um pouco do ramo empresarial e dei margem pra que a minha sócia da época pudesse fazer algumas articulações e ela acabou fazendo coisas que não devia e ela, como se tivesse me dado um golpe, ela me deixou sem chão, eu perdi tudo que eu tinha do dia pra noite, do dia pra noite eu perdi tudo, tentei fazer tudo que eu podia pra tentar manter aquilo de pé, não deu, isso aí, fazer o que? Foi um baque muito grande, eu levei muito tempo pra entender o que tava acontecendo, mas enfim, só que eu cheguei num ponto que eu não, assim, eu tinha uma vida estável, eu tinha tudo, eu cheguei num ponto que eu não tinha mais o que fazer e só tinha uma coisa, eu preciso me alimentar porque eu não tinha mais pra nada, não sobrou dinheiro pra nada, eu assim, não, eu vou botar meu currículo de novo na rua e vamos começar de novo, não tem importância, consegui uma vez, consigo de novo. E botei meu currículo, me lembro que eu botei meu currículo na segunda feira da manhã, na tarde já tinha gente me ligando, aí me ligaram, eu fui pra trabalhar numa gráfica, uma gráfica conceituada de Criciúma, do nosso saudoso Mário Ribeiro, do seu filho Enéas, me chamou, Daniel, te chamei aqui, eu vi o teu currículo, tal, 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 tais afins, mas assim, o salário não é tão, não quero saber de salário, eu tô precisando de trabalho, depois eu vou trabalhar aqui e tu vai me dizer se eu valho ou não, eu sei que eu trabalhei um ano e pouco na Meg e eu tive cinco aumentos de salário dentro desse período porque eu fui galgando o meu espaço, ele foi entendendo que eu realmente tinha e nesse período foi quando essa moça que cruzou o teu caminho cruzou o meu caminho e disse assim, a gente já se conhecia um pouco, ela precisava realmente de ajuda porque ela, ainda menos do que eu, ela tava crescendo dentro de um segmento muito pouco explorado e aí eu assim, depois de ela incomodar um pouquinho segmento super nichado depois de ela incomodar um pouquinho eu com aquele medo aquele receio de tudo tô me estabilizando agora tô com relacionamento vou entrar nesse negócio com ela daqui a pouco a gente mistura as coisas e acaba nenhuma nem outra dando certo mas daí na segunda vez que ela me chamou eu digo, não, então vou vamos, o que é que eu faço? eu quero que tu faça o desenvolvimento das peças o desenvolvimento dos produtos o marketing e a vendas mas é bastante coisa então o que é que eu faço? aí eu fui ela já tinha na época eu acho que tu tinha tu tinha era dois funcionários? acho que tinha o João? não, naquela época lá eu já tinha um sócio o Laércio e o filho dele que trabalhava no desenvolvimento e a Ju na costura aí eu entrei porque assim hoje eu sou a cara da marca não tem o o o o o o carequinha da Bombril não tem eu sou a cara da marca na internet porque eu entrei e consegui levar pra aquele segmento tudo que eu entendia de marketing eu assim, não, então o produto é esse é, é assim que tu quer então vamos dizer o seguinte eu só peço uma coisa que eu tenha liberdade pra fazer meu trabalho é óbvio que tudo vai depender na época ainda tinha outro sócio, né tudo vai depender do aval de vocês tudo vai depender mas eu quero ter liberdade porque eu acho que é um segmento muito bom de explorar por quê? porque é um segmento que depende totalmente da internet todo o sucesso da empresa veio da internet dela poder acessar um Instagram e buscar gente de qualquer lugar do Brasil sem a internet a gente não teria esse esse, esse e eu fui pra lá com esse propósito estudar o mercado fazer produtos novos pensando sempre no cliente então todos os produtos que a gente começou a desenvolver eu apresentava olha, eu tenho a ideia de fazer isso aqui o que vocês acham? e em pauta e era sucesso porque a grande maioria dos produtos que a gente criou a gente introduziu ele no mercado os concorrentes começaram a copiar e aquilo fez parte do produto do mercado de festas então era esse o meu propósito e quando eu entrei aí se era uma coisa que já estava grande começou a crescer 20% 30% ao mês todo mês todo mês e como controlar tudo isso então eu dei assim eu dei graças a Deus de ter conhecido ela naquele momento porque foi a hora mesmo assim de eu extravasar e fazer coisas que eu não fazia nem na empresa quando era minha porque eu foquei eu sabia até onde que eu tinha ido eu sabia que o tombo tinha sido muito grande e eu sabia que os erros que eu não podia cometer de novo né e aí eu assim não, agora a gente vai fazer dessa empresa aqui eu quero fazer dessa empresa aqui o meu portfólio daqui as pessoas vão ver a minha redenção até pra tirar um pouco daquela mancha que tinha ficado do passado né e aí ela o sócio dela apostaram demais em mim muitas vezes eu acho que eles apostavam até errado porque às vezes era uma hora de dar uma puxada não, calma Daniel vai mais devagar e eles não me freavam então eu acho que foi esse o caminho que a gente tomou pra decora chegar onde ela chegou e quanto tempo pra vocês serem adquirida a partir do sócio e ficado só só vocês quando eu me mudei lá pro quando eu aluguei a salinha lá na Coronel Pedro Benedetti eu fazia impressão com um cara lá na Próspera e daí ele tava saindo de sociedade também com o cara lá com o amigo dele lá e daí ele veio lá em casa ele me disse olha eu quero te fazer uma proposta tal aí eu fui lá em casa lá no meu apartamento ele e a esposa dele a Ju ele me disse olha eu tô saindo de lá tal eu tenho a parte da impressão tem uma máquina o que que tu acha de fazer uma sociedade que ele tava vendo também que eu tava indo lá eu ia lá com um papelzinho que eu demora com dois com três com quatro já tava em rolos daí ele daí ele me fez a proposta né de fazer a sociedade eu peguei e aceitei é um é um caminho né já é uma coisa a menos ali pra mim já vai dar um up também na decora peguei e aceitei a proposta dele e daí a gente começou nessa sociedade eu e ele e só não tinha a parte a parte do papel ele fazia né essa parte do papel que eu terceirizava com ele e daí a gente ainda continuou terceirizando a parte de passar pro tecido que era ali na Álvaro Catão só que daí eu já não ia mais a pé porque daí ele tinha carro ele fazia ele fazia essas funções de correr aqui correr ali eu já dei graças a Deus a sociedade foi mais pra ela não andar a pé foi 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 não mas o Laércio também foi um paizão assim ele é um cara que foi fundamental na história da empresa fantástico ficaram sócios quanto tempo? a gente faz dois anos que a gente terminou a sociedade daí ele vendeu a parte dele tinha outras ideias ele gosta de mexer com madeira com móveis rústicos e daí ele pensava eu vou ter que tocar o meu negócio daí ele tinha comprado também uma marcenaria fez a proposta ali pra comprar a parte dele daí eu peguei daí deixei ele voar também né e hoje vocês não terceirizam mais nada não, hoje não hoje é tudo feito ali faz tudo lá na estrutura de vocês lá tu faz o que? tu tem o desenho no papel coloca na eu vi que o dia que foi lá tava o pessoal já tinha ido embora e tava a máquina lá funcionando desenhando lá o desenho né eu tenho a parte dos designers eles desenvolvem os pedidos ah eu quero um painel do Criciúma com o jogador tal aí os designers vão ali desenho tudo mandam pro cliente aprovar o cliente aprovando vai pra impressão do papel do papel vai pro tecido e do tecido a gente embala e manda costura né qual foi o teu primeiro negócio pra fora pra essa essa catarinense de Portugal lá pra Evelyn foi sublimados primeiro ela começou com sublimados os painéis né isso faz quanto tempo? vários temas ah faz eu acho que faz o que? 5 anos faz os 5 anos é mais ou menos 5 anos eu já tava na já tava porque é um negócio super nichado né super nichado e como tu diz Daniel se fosse se fosse ficar aqui na região ia ter uma uma empresinha uma pequena empresa não sei se daria se suportaria não suportaria vocês dois entendeu? um trabalharia o outro negócio e tal né mas vocês foram tiveram a essa questão de trabalhar pra fora de abrir os braços e tocar pra fora não só de Criciúma de Santa Catarina como do mundo do país né do mundo inteiro eu até acho que aconteceu ao natural a gente não a gente não tinha a pretensão de fazer pra fora ele aconteceu né porque é todo o nosso propósito sempre foi de criar produtos que facilitassem a vida do decorador de festa eu nunca me esqueço quando a gente tava no nosso segundo endereço né ali do lado do colégio de energia que do lado da gente tinha uma cliente nossa né e cada vez que ela vinha pra fazer uma montagem de festa estacionava um caminhão e entrava madeira gigante eu assim meu Deus gente cada vez que essas pessoas vão sair precisa disso vamos dar um jeito eu comecei a pensar não chamei o Laércio e o Laércio vamos desenvolver alguma coisa desmontável porque como que se fazia os painéis era um tapume de madeira que se grampeava os papéis os tecidos ali pois é eu assim não vamos fazer uma coisa diferente eu fico imaginando isso vocês mandaram isso pra Portugal mandaram pra Itália mandaram aí eu desenvolvi o que? um produto que é uma armação de ferro totalmente desmontável que cabe dentro de uma bolsa e a gente começou a fazer campanha em vez de você perder todo esse seu espaço você começa a montar isso assim cabe numa bolsa dá pra ir até de moto e isso foi ganhando uma proporção muito grande muito grande e aí só que esta parte de serralheria era tudo terceirizado porque era feito uma hoje e outra semana que vem só que o mercado foi absorvendo e aí veio a pandemia imagina pra gente no mercado de festa a pandemia se não tem festa quebrou pra gente e a pandemia não era local era mundial e pra gente a pandemia foi um trampolim gigante é mesmo por quê? porque quando houve a pandemia as pessoas não podiam mais fazer festa as festas eram feitas em casa só que pra decoradora sobreviver ela teve que criar um novo produto e qual era o novo produto? a gente chama de pegmonte eram estruturas pequenas que ela deixava prontinha pra mãe pegar levar pra casa e fazer em casa quando chegou isso eu assim não agora a gente vai criar uns produtos novos a gente começou a criar uns produtos totalmente desmontáveis pra facilitar isso e explodiu porque daí era um produto que não existia no mundo e a gente tinha um mundo inteiro pra abastecer num período muito curto porque era um produto novo imagina eu criei esse copo aqui agora e a partir de amanhã o mundo inteiro vai precisar desse produto então a gente começou a crescer muito 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 era sempre painéis grandes aí começou a se fazer painéis redondos e aí isso foi dando know-how pra gente criar produtos novos pra gente lançar campanhas novas pra gente criar ajuda pro nosso cliente porque uma sacada que a gente tem lá hoje é o seguinte a gente entende que quem trabalha no mercado de festa quem é decorador de festa normalmente começa por um bico ele vai lá ah não tem o que fazer ah vou começar montando a festinha do meu filho e ele nunca põe na cabeça que ele tá montando um negócio e que antes do dom que ele tem ele tem que saber precificar ele tem que saber vender ele tem que saber fazer o marketing do negócio gestão gestão do negócio e a gente começou a ajudar eles dessa forma a gente criou cursos pra dar pra eles a gente tem o youtube pra ensinar eles fortalecendo cada vez mais esse mercado que é um mercado muito forte muito aquecido no Brasil mas com pessoas que às vezes não tem a qualificação pra ser um gestor e a gente começou a criar produtos assim e isso fez com que a conexão desses clientes com a gente fosse cada vez maior porque eles já não viam mais a gente como um fornecedor de produtos eles viam a gente como um solucionador de problemas pra eles o produto era uma fazia parte mas a gente solucionava muitos problemas e de lá pra cá cada mês a gente cria produtos novos sempre pensando em facilitar a jornada dele a semana passada a gente criou um produto que no final no resultado ele é igual não muda nada mas como tu viu lá normalmente tudo tem muito volume a gente criou um trio de cilindros um trio de cilindros é como se fosse um tambor que tem três tamanhos que um vai dentro do outro de MDF mas ele tem 80 centímetros de altura por 60 de largura então isso dá muito espaço e toda festa tem esse trio a gente criou um totalmente desmontável que ele vai com umas lonas que se esticam tipo uma sanfona e aí em vez de ter 80 centímetros de altura ele tem 15 e vai dentro de uma bolsa os fretes caíram desse produto caíram 95% porque é por cubagem e o espaço físico que ela usa para guardar lá no depósito dela é um negocinho de nada isso foi um sucesso arrebatador a gente não pensou no final a gente pensou lá no começo antes e é isso que eu acho que faz com que a gente cresça tanto porque produtos igual o nosso ou com qualidade igual o nosso tem outros no mercado agora que se preocupam em estar sempre inovando e levando para eles soluções que vão facilitar o dia a dia deles são poucos e o nome de onde é que veio o nome a decore a decore de Ana Carla e de decoração legal me diga uma coisa festa quando eu falo festa só infantil ou festa de uma forma geral festa de uma forma geral tudo que é festa pensou em festa pensou na decore maravilha olha foi um prazer recebê-los aqui bela história bela história quando tu estava comentando aqui a história que tu foi para Sombrio e foi vender picolé e tal gostou eu lembrei do meu início quando eu estive lá dando entrevista no podcast de vocês tu me perguntou do início e eu contei meu início no rádio mas a minha primeira relação com com o público e com o negócio e com venda eu era garoto em Araranguá e na frente de casa passou uma vez uma carroça um cara com carroça vendendo melado 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 e o cara passou na frente de casa e eu gostei cavalo tal tal e eu conversei com o cara até melado subi subi na carroça e fui com o cara e eu passei a ser o vendedor de melado porque ele ficou de boa só dirigindo e eu passei pela cidade olha melado meu pai chegou em casa meio dia e a minha mãe desesperada sumiu eu subi saiu ele atrás meu pai era motorista caminhão saiu ele atrás procurando me achou longe o que tu tá fazendo aí rapaz tô vendendo melado vem de tudo eu lembrei que tô vendendo picolé lá no sombril e isso traz uma experiência muito grande pra gente com certeza traz uma experiência muito grande pra gente parece que sim que é só uma aventura de criança mas é ali que eu acho que já nasce o instinto empreendedor ali é o teu DNA foi um prazer recebê-los aqui prazer foi nosso parabéns Ana pela tua ideia parabéns Daniel pelas suas ideias e pelo teu trabalho pelo teu empenho e essa energia sucesso pra vocês continuem crescendo muito obrigado adecore adecore Daniel e Ana foram nossos entrevistados nesse final de semana do Nomes e Marcas adecore a empresa deles trabalha pro mundo inteiro muito obrigado pela audiência de todos vocês prazer tê-los aqui ótimo final de semana e até sábado que vem e aí e aí